Jó 39 Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se agacham, dão à luz os seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, o leito seco de lagos salgados como sua morada. Ele se ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro. Vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentirá em servir você e em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com arreio na vala? Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará na sua eira? A avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes como se não fossem dela e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. É você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com sua crina tremulante? Você o faz saltar como gafanhoto, espalhando terror com o seu orgulhoso resfolegar? Ele escarva com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado com a lança e o dardo flamejantes. Num furor frenético, ele devora o chão, não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao ouvi-lo, ele relincha. Eia! De longe sente cheiro de combate, o brado de comando e o grito de guerra. É graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Um penhasco é sua morada e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá sai ela em busca de alimento. De longe seus olhos o veem. Seus filhotes bebem sangue e, onde há mortos, ali ela está.